Você tem um irmão? Um tenente no segundo batalhão de Devons? Sim, senhor. Joseph Blake, ele... Está vivo. Até onde eu sei. Com sua ajuda, queria que continuasse assim. Entreguem isto ao Coronel Mackenzie. É uma ordem direta para cancelar o ataque de amanhã de manhã. Se não conseguirem, será um massacre. Perderemos dois batalhões. Mil e seiscentos homens, entre eles o seu irmão. Acha que chega lá a tempo? A esperança é algo perigoso. Só há um jeito dessa guerra terminar. Quando só restar um homem. Se não usarmos a cabeça, ninguém vai chegar no seu irmão. Eu vou. ... ...